Olá, muito bom dia pra você. Agora são 9 horas e 57 minutos. O boletim em tempo desta sexta-feira já está no ar. Agora há pouco, moradores da Glória, na Zona Oeste, encontraram um corpo de um homem, às margens do Igarapé. Quem tem os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, Mariana. Foi isso mesmo. O corpo foi encontrado na beira do Igarapé do São Raimundo, só que na área do bairro da Glória, na Zona Oeste, aqui da capital. Foi um morador que localizou e acionou a polícia militar. Só que pela distância da Horda da Glória até a margem do Igarapé, a PM teve que acionar o corpo de bombeiros para fazer a retirada do corpo do homem. A delegacia especializada em homicídios e sequestros também foi acionada para iniciar a investigação, tentar identificar o corpo do homem também, junto ao Instituto Médico Legal. Mais informação sobre esse corpo encontrado aqui na área da Glória, daqui a pouquinho na programação do Agora, a partir das 10h50 da manhã. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E em presidente Figueiredo, o mecânico morreu após ser esmagado por uma árvore que caiu durante um forte temporal. Alain Wellington Mendes do Nascimento, de 43 anos, morreu na tarde desta quinta-feira após ter o veículo esmagado por uma árvore que caiu durante o temporal, que atingiu o município de Presidente Figueiredo. O acidente aconteceu no Ramal do Sete, zona rural da cidade. A esposa da vítima, grávida de três meses, estava no veículo, mas não ficou ferida. Segundo a necrópsia divulgada pelo IML, o mecânico teve traumatismo craniano. A vítima morava no município há mais de cinco anos. Ele deixou a mulher grávida e um filho de um ano e dez meses. É uma pena, né? E lá em Parintins, os Bombaz Garantido e Caprichoso fizeram uma grande festa para as crianças. Nosso correspondente, Tadeu de Souza, acompanhou. Olá, Mariana. Informação da ilha é a alegria da garotada nos currais de Garantido e de Caprichoso. Uma grande festa os Bombaz promoveram na tarde de ontem aqui na cidade de Parintins. Vamos conferir a informação. Os Bombaz Garantido e Caprichoso abriram as portas dos respectivos currais para receber as crianças no dia dedicado à garotada. Na cidade de Garantido, a criançada foi recepcionada pelos super-heróis. Fábio Cardoso, presidente do BOE, disse que a atual diretoria tem um compromisso com a criança parintinense. Então a gente fica muito feliz de poder fazer essa ação de forma tão gradiosa, homenageando principalmente as crianças do Garantido. No curral Zeca Chibelão, a movimentação também foi intensa desde o começo da tarde. Quem comandou a tarde alegre da garotada azul e branca foi o radialista Walter Lobato. É um resgate que o presidente Babato, o Pinabá, faz, trazer as crianças para o curral para brincar a nossa cultura, dançar nossas toadas e, claro, ganhar presente, que é uma grande felicidade para a criança. Claro que nós não conseguimos presente para todo mundo, mas os que ganharam com certeza estão felizes e os que não ganharam estão felizes também porque brincaram no nosso curral. Rebota! Rebota! Obrigado, vamos sair! Seja! Bom, a gente fica muito feliz, né? Mais um ano de muita alegria. As crianças compareceram, não só as crianças azuladas, mas todas as crianças que puderam vir ao curral Zeca Chibelão, né? Em torno de quase 1.500 brinquedos nós distribuímos. Mariana, e a programação dentro do Caprichoso continua, porque no próximo dia 20 vai ser comemorado o aniversário do Boi Bumbá Caprichoso. E nesta noite vai ser uma grande festa, nesta noite vai ser lançado o DVD do Boi Bumbá Caprichoso, que pela primeira vez foi gravado por uma produtora de Parintins, a Paulino Produções, que é exatamente a produtora que é a nossa parceira aqui, que é a parceira do Grupo Ramaneve de Comunicação aqui na Ilha Tupinabarana. Volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Tadeu de Souza, com as informações de Parintins. E olha, ontem foi dia de Nossa Senhora Aparecida na procissão. Uma multidão de fiéis percorreu as ruas do centro de Manaus. As homenagens encerraram com uma missa campal. Milhares de fiéis e um único sentimento. Eu estou mais agradecendo mesmo a graça alcançada. Se você não tem fé, não leva a nada. E eu tenho muita fé em Deus. É uma graça que alcancei muito grande do meu netinho, né? Que foi ela que causou esse milagre, que ela que deu esse milagre. Que ela não, Jesus, né? Ela intercedeu. E aqui foi aqui nesse santuário. No dia da Padroeira do Brasil, os fiéis católicos celebraram também o jubileu dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, encontrada por três pescadores no Rio Paraíba, lá em São Paulo. O dia foi marcado também pelos 10 anos que a Igreja de Aparecida se tornou templo sagrado em homenagem à Santa. Esse lugar aqui é um lugar de reconciliação, de acolhida, sobretudo onde as pessoas vêm procurar a Mãe da Misericórdia, Mãe do Perpétuo Socorro, né? Que é a Mãe Aparecida. De lá pra cá, a fé só aumentou. Para o Papa Bento XVI, a Santa, encontrada por pobres, abençoa a todos, especialmente aqueles que procuram trabalho. Ontem, os fiéis demonstraram essa fé em uma procissão, em devoção à Nossa Senhora Aparecida. Não tem explicação, é uma sensação maravilhosa, é uma coisa assim inexplicável. A procissão, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, percorreu algumas ruas do centro da capital e reuniu, segundo a Arquidiocese de Manaus, 10 mil fiéis. O dia da mãe, né? Mãe, sempre é bom louvar a mãe, estar com a mãe. Maria Mãe de Jesus, nossa mãe. Mãe do povo brasileiro, por isso o povo gosta tanto dela, né? Os fiéis continuaram pela noite e ficaram até o fim da Missa Campal. Um dia para ficar na lembrança daqueles que, apesar das adversidades, nunca deixam de acreditar. A programação em homenagem à Padroeira do Brasil segue até o fim deste mês. Que lindas as homenagens, né? E uma opção para quem gosta de leitura é a Feira de Livros do Sesc, no Centro de Convenções Vasco Vasques. O evento conta com a participação de 39 escritores do Amazonas e de todo o país. E olha, vai até amanhã. A Alessandrine é universitária e tem duas filhas. Uma de dois e outra de quatro anos. Ela sempre incentivou as meninas sobre a importância da leitura e aproveitou para comprar mais livros. Desde a barriga, eles têm contato com os livros, com a leitura. E a gente sabe que isso é fundamental, né? Para que eles possam ter esse apego mesmo com a literatura desde pequenas e isso possa refletir futuramente na vida adulta e que eles tenham mesmo esse hábito de leitura que é extremamente importante. A Feira do Livro do Sesc existe desde os anos 80. Este ano, o evento conta com a presença de 39 escritores. Um deles é Dori Carvalho, poeta, paulista, mas já mora no Amazonas há 40 anos. Eu acho que esse é o papel principal da Feira do Livro, né? Aproximar os possíveis leitores, tanto dos livros quanto dos autores, né? Eu acho de fundamental importância para a cidade de Manaus um evento como esse. Neste ano de 2017, a Feira de Livros homenageia Moacir Andrade. Ele que é um grande artista plástico amazonense conhecido mundialmente. E por aqui é possível ver uma réplica do ateliê dele localizada no bairro de Aparecida, na casa onde morava. Nós estamos já na 32ª edição da Feira de Livros e o objetivo aqui é justamente incentivar o hábito pela leitura. Hoje nós vivemos num mundo muito complexo, um mundo onde a gente precisa descobrir coisas novas. E somente uma boa leitura vem proporcionar a formação do bom cidadão. Esta jovem de apenas 16 anos tomou gosto pela leitura quando ainda era criança. Terror, ficção e romance são os preferidos da estudante. Estou encantada. Amei a feira hoje, gente. Está ótimo. E é muito bom porque para nós que gostamos muito de ler, né, aqui. E é incrível. Achei muito lindo desde a entrada aqui. São 17 estandes repletos de raridades. Clássicos que podem ser encontrados com até 50% de desconto. Além de uma área de lazer e um espaço de economia criativa. A feira termina no sábado. A entrada é gratuita. Agora o esporte, nós vamos conhecer a história do Juarez Silva, um atleta que vive uma dupla rotina. Tanto esforço é para realizar um sonho, participar da Olimpíada. O Fred Rocha é quem conta essa história para a gente. Acostumado a trabalhar com a água. Limpar piscina é o ganha-pão dele. Isso daqui que vem meu ganha-pão. Mas então, qual será o esporte de Juarez? Esporte um pouquinho mais dinâmico. Tem que ter um preparo um pouquinho a mais. Ele vive a dura rotina de se dividir entre o trabalho e o atletismo de alto rendimento. Este ano, o Juarez ganhou tudo o que disputou. Inclusive competições pelo resto do país. Mas agora quer dar um passo além na carreira. Nos últimos tempos, o Juarez passou a treinar mais. Duas horas por dia. É que ele quer correr maratonas de 42 quilômetros. O dobro do que está acostumado. Tudo isso por conta de uma meta. Sim, ousada. Mas também possível. O índice para a maratona é um sonho que eu tenho. E conversando com o meu técnico, ele acha que eu tenho chance de obter esse índice. A relação dele e do atletismo tem ficado mais séria a cada dia. E esse sonho já parece possível. Acompanhamos o dia seguinte de treino de Juarez. Agora com a presença do técnico. Luiz Alberto de Oliveira conhece o segredo das vitórias. Ele foi o técnico de grandes maratonistas como Joaquim Cruz, Ouro em Los Angeles em 84, Akiberto Guimarães, Sanderlei Perrella e Zequinha Barbosa. Claro que as condições de treinamento eram outras. Eu quando fui embora para os Estados Unidos, eu fiquei lá há quase 30 anos. O Joaquim e Zequinha, o Joaquim foi para lá novo comigo. Mas com 18 anos ele já estava correndo resultados de alto nível. Porque eu sempre lutei atrás de suplementos, pedi para um e para outro. Luiz acredita no potencial de Juarez. Juarez, enxerga nele um grande campeão. Contra tudo e contra todos. Superando obstáculos a cada dia, Juarez segue em busca do objetivo da vida. Parabéns e boa sorte também ao nosso atleta. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, ao vivo no programa Agora. Eu e Bruno Fonseca esperamos você. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri